Olha só, galera, tô aqui conhecendo aqui a M25, né, já tirei a coronha aqui pra ver se ela tinha um ajuste, né, da mola, né, do cão aí, e realmente, pessoal, ela tem um ajuste aqui, ó, eu, deu uma mexidinha, fiz um disparo aí, pessoal, o primeiro disparo aqui, ó, deu 261, e depois, pessoal, coloquei na mínima aí, ó, aliás, ela, que agora ela não tá na mínima, né, mas eu reduzi aqui a mola, encostou o pino aqui, o parafuso encostou aqui no finalzinho, e eu fiz um disparo, deu 152, então, resumindo, pessoal, a M25 tem um ajuste aqui, né, da mola, do cão aqui, né, do cão não, né, do martelo, do cão, quem tem R8, então, quer dizer, a autonomia dela, com certeza, é variável, né, então, a gente pode ter uma autonomia boa, ou uma autonomia fraca, mas com muita potência, lembrando aí que ainda vai ter uns disparos regulados, né, então, realmente, ali, pode chegar a 70 disparos, né, coloquei na mínima aqui, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, ó, deu 152 metros por segundo, aí, depois, eu mexi na regulagem, né, aumentei ela ali quase no máximo, aliás, aumentei ela no máximo, né, com chumbo round, tá, ela deu 289, eu mexi de novo, reduzi um pouquinho, assim, dei uma volta negativa aí, deu 282, dei mais uma volta negativa, deu 278, dei mais outra volta aqui, deu 268, então, cada vez que eu puxo a mola pra trás, ela melhora aí a autonomia, né, e reduz a potência, né, a mola pressiona menos ali dentro aqui da câmara, né, então, quer dizer, realmente, a M25 pode, sim, chegar a 70 disparos, embora, né, com menos potência, então, eu quero fazer alguns testes aí, eu tô, tá, nesse teste aqui, pessoal, eu usei o chumbo round, tá, de 1,61, 1,21, na verdade, desculpa, 1,21, e o último disparo deu 43 joules, que foi aonde eu deixei aqui a regulagem, tá, então, é bem simples, né, basta remover a coronha e vir aqui, ó, e fazer a alteração, pessoal, é 10 voltas completas, tá, que ela dá aqui nela, né, então, no máximo 10 voltas, ela tava, pessoal, tava no máximo, né, tava lá, atolado lá no fundo, e aí, eu dei um, mexi um pouquinho, dei um disparo, depois eu voltei tudinho pra trás, deu um disparo, aí deu aquele 152, né, pra mim não faz sentido algum usar essa configuração, embora se eu reduzir o tamanho do chumbo aí, né, o peso do chumbo, com certeza, vai dar uma velocidade maior, eu quero usar ela, pessoal, em torno aí de 268 metros por segundo, 260, que é uma configuração que, é, o chumbo, ó, pra você ver, deu 43 joules, né, o chumbo tem, teve até uma consideração boa, né, em energia, e teve uma velocidade bacana, né, o ideal seria em torno aí de 260, né, mais ou menos aí, mas 268 tá bom, é, basta voltar aqui, mais um aqui, né, dá pra gente usar um chumbo leve, né, pra quem gosta de atirar em papel, né, a gente pode usar um chumbo até mais leve aí, e fazer, né, muita autonomia com ela, usar um chumbo, vou falar, usar um Pro Max aí, e dá aí vários e vários disparos, né, a gente reduz a potência, ela vai pra 250, e brinca a tarde toda, né, então é isso aí, só mais um vídeo pra vocês, que tá conhecendo aí a M25, e eu também estou conhecendo, e já gostei, né, pessoal, porque o vídeo que eu fiz aí, o primeiro teste que eu fiz dela, de autonomia, ela deu só 50 disparos, né, e 31 regulados, agora eu já vi que eu posso ter muito mais autonomia com ela, né, e ter muito mais disparos regulados, então valeu, tchau, obrigado!